Galo, Galo Após a conquista do campeonato mineiro no último domingo sobre o Cruzeiro, o Atlético voltou a treinar nesta quarta na cidade do Galo. Quem começou jogando ficou na academia, o restante do grupo trabalhou em campo. O zagueiro Gabriel ainda repercute o seu primeiro título como profissional do Galo. Olha, uma sensação inexplicável, né, você conquistar o primeiro título pelo profissional em cima do seu maior rival, fazendo dois grandes jogos. Então é uma felicidade imensa. A gente tem comemorado muito e temos que comemorar, né, o tanto que nós batalhamos para chegar, para conquistar esse título, para chegar nesse momento. Então é um momento de muita alegria e de muita felicidade. No sábado, o Atlético estreia no Campeonato Brasileiro e enfrenta o Flamengo às quatro horas da tarde no Maracanã. Com certeza, esses dois dias foram importantes para a gente poder curtir um pouco a família, poder curtir um pouco o título. Agora é esquecer, já conversamos ali dentro já. Nosso objetivo agora, já mudou já, agora é o brasileiro, que começa no sábado, o clássico, diante do Flamengo. Então agora é procurar esquecer. A gente sabe que é difícil porque é recente, bem recente, mas no futebol brasileiro não dá para comemorar muito. Tudo que a gente tinha que comemorar, já comemoramos, fazendo festa com nossos familiares. Então agora é procurar focar no Campeonato Brasileiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho